O que é essa poeta que te faz explodir em versos de emoção? O que é essa poeta que te faz explodir em versos de emoção? Versos de dores, de alegria, de amores Escrever pensamentos, transbordar sentimentos O que é essa poeta que te faz explodir em versos de emoção? O que é essa poeta que te faz explodir em versos de emoção? Escrevi as suas dores e temores em um pedaço de papel Na esperança de que ao rasgá-lo, todo aquele sofrimento ruim fosse embora Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar O que é essa poeta que te faz explodir em versos de emoção? Que do é essa poeta que te faz explodir em versos de emoção? O que é essa poeta que te faz explodir em versos de emoção? O que é essa poeta que te faz explodir em versos de emoção? O que é essa poeta que te faz explodir em versos de emoção?